Bem-vindos, exploradores do mistério. Hoje mergulharemos em relatos assombrosos de aparições fantasmagóricas que desafiam a compreensão humana. Preparem-se para arrepios enquanto exploramos essas experiências inexplicáveis. Não se esqueçam de deixar seu like, comentar suas próprias experiências nos comentários, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Facebook. E se você já testemunhou algo paranormal, envie seu relato para nosso e-mail na descrição para ser destacado aqui. O Espírito do Antigo Morador Ao se mudar para uma casa histórica, Ana começou a ouvir passos no sótão e suspiros nas escadas durante a noite. Certa noite, ela viu um homem de época, usando roupas do século XIX, caminhando pelo corredor. Ele desapareceu sem deixar vestígios quando ela tentou se aproximar. Intrigada, Ana pesquisou a história da casa e descobriu que um antigo morador, que havia falecido tragicamente ali, ainda vagava pelos corredores em busca de paz. Essas histórias nos mostram que o mundo dos espíritos é tão misterioso quanto fascinante. Se você já teve uma experiência paranormal, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Facebook para mais enigmas do além. E se você tem um relato pessoal para contar, envie para nosso e-mail na descrição. Juntos, desvendaremos os segredos ocultos.